Bom dia, dia sábado, gente, minha mãe, olha aqui, trouxe pra mim aqui, tô aqui na minha bíblia, olha Oi família, então, tive que tirar o som original, né, vocês viram aí no comecinho, falando normal, mas o som tava ligado aqui do quintal, pessoal, né, muito alto Gente, é impossível de gravar, não tem como, porque o som fica ligado o dia inteiro, até noite Então, vocês viram aí, pra vocês verem como que é, então não tem como Aí eu tive que cortar o som original, né, por causa que dá direitos autorais, vocês sabem, né E tive que falar, então vou botar uma musiquinha de fundo, pra vocês assistirem esse vlog, tá bom Espero muito que gostem, deixa um like pra mim, por favor, compartilhe bastante, família, inscreva no canal, se não for inscrito Ative o sininho, me siga no Instagram, comentem bastante, tá bom Mas eu, família aqui, né, tô de café, meu irmão me deu E fui arrumar casa, né, varrei a casa pra minha mãe, varrei o quarto, varrei a sala Vai cozinhar pra ser pano, botei a lairinha pra gravar pra mim, né, e eu fazendo as coisas Porque eu gosto de vir pra cá, né, quando eu vim pra cá, eu gosto de economizar minha mãe Sabe, ajudar ela, fazer as coisas, sabe, pra ela Mas poder poupar ela, né, gente, economizar ela Aí eu posso fazer, pra ela eu faço, fiz comida Então é isso, a gente tem que fazer isso, né, gente, ajudar a nossa mãe, cuidar dela Sabe, poupar no que for possível, né E é isso, então acompanha esse vlog, tá bem legal, tá bom Deixa bastante like, não esquece não, hein, compartilhem bastante Tá, família, então, simbora comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começou, vamos papar, cá de mames, mãe tá na cozinha ainda, bora almoçar, mãe, tá, tá, é muito claro. Vamos almoçar, gente. Almoço, cá de mames, coisa boa, gente, que a gente tem, né, aproveitar, que passa rápido os dias, né. Comidinha de mamãe, tudo de bom. Família, almoço maravilhoso, né, de mamãe, com as meninas, e, gente, eu vou acabar de almoçar, vou tomar banho, que eu vou sair, porque minha amiga Kenia, né, me convidou pra ir sair, fazer um lanche com o Eric, o esposo dela, e o filho dela, Daniel. E eu irei, né, gente, o Bruno foi embora hoje, né, pro almoço, ele foi embora, tá, pra cabo frio, e eu fiquei aqui, né, vou ficar mais alguns dias, mas já tô indo embora também, já lá pra semana agora, tô indo embora. Mas é isso, tô aqui um pouquinho, curtindo, e acabar aqui, vou sair com minha amiga, pra lanchar, vou aproveitar, né, família. Mais tarde... Mais tarde... Cheguei, cheguei aqui, gente, no Carrefour, nós viemos no Carrefour, Belfort Roxo, bem pertinho, bem pertinho mesmo, o Carrefour é bem no iniciozinho, Belfort Roxo, então, assim, foi bem pertinho. Aí, Daniel dançando aí, a música, barato, e tô por aqui, tô por aqui. Gente, amiga linda! Gente, estou aqui, olha onde, no Carrefour, minha amiga convidou pra vaciar com ela. Boa tarde! Já é boa noite, quase. Boa noite! Vou vaciar, vou tirar uma foto aqui. Ah, eu vou vaciar, gente, aqui no Carrefour. Fala aí, rapaziada, de boa, tranquilão? É nóis. É nóis. Ah, é nóis de boa, esse aqui, de boaça. Carrefour de Belfort Roxo. Sim, Belfort Roxo, legal. Não sei não. Não tem na Casa de Vida? Não tem na Casa de Vida? Olha a rede bonitinha. Muito grande, hein, pro mercado. Muito grande. A almofada, assim, no chão, assim, no sofá, a almofada. Olha aí, que é o fulho. Que preto, legal. Ai, é o zinho. É. Vamos ver aqui. É. Abre em cima. Ó, 28 ricos, filho. Caraca. Cabe com muita coisa, mas também foi um peso só. Um peso é ele, é. Não é esse peso. Olha quem está mandando mala. Enorme. Não manda mala. Só era pra mim, quando eu fui viajar. 600 de palo. Opa, não vai faltar, na viagem. Daniel, cadê a chiqueira? O que não? Cadê a chiqueira? É. A chiqueira? A chiqueira. A chiqueira. Muito grande aqui. É, muito grande, legal. Não, não vai ser. Vai ser que faltar o olho. Aqui tem umas panelonas, ó. É? Ah, eu não me engano. Vamos ali, Abidinho. Vem cá, Abidinho. Que lintinho, né? Ai, que lintinho. Ah, que lintinho inteiro. Não é caro o cruz. 19 reais, três potinhos. Mas não são todos, não. Porque eu comprei aqui duas vezes já. Ai, vem, ó. De novo, chato. Menina, cruz. Muito caro. E feio. Gente. Escorredor. Quanto é que não. Três vasilhinhas que eu comprei duas vezes. É o escuro. Aqui, potinho. Bonitinho. Isso aqui é bom também. Isso aqui, ele tava muito bem. Spermético, né? Hã? Aham. Que bonzinho. Pode ser dança mesmo. Hã? Que bonzinho de potinho. Princes. Princes. Prínces. Ó, estamos aqui lanchando o Burger King. Fala aí. Não, também não. Também não. É o escuro do teu. Ó, lanchinho. Entre amigos tem tudo, né? Que bonzinho. Delícia. Vamos lá. Ah, não gosto não. Tô gostando da boca. E aí, ó, tá bonitinho. Gostoso, cremoso. Vamos lá. Vamos lá. Para de ir embora. Final de passeio. E aí, tropa, beleza? Vamos embora.